Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cine-espectadores! Vocês gostam da Charlize Theron? Então fiquem aí que já, já vamos conversar sobre mais um filme dela. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica! Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Tully, o mais um filme dela do Charlize Theron, da seleção dirigida por Jason Reitman. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torna abaixonático, uma abaixonática, venha fazer parte da crítica. Então Tully acompanha a história de uma mãe que está vivendo aí uma crise de meia-idade, digamos assim, após o nascimento do seu terceiro filho, ou melhor, da sua segunda filha, que é a sua terceira criança. Às vezes é difícil fazer isso, né? A direção que, como eu disse, é do Jason Reitman, que é um diretor que tem trabalhos que eu gosto bastante, como por exemplo, Amor Sem Escalas e Também Obrigado por Fumar. E é um diretor que tem um tato muito legal para explorar os seus atores, realmente. Não são filmes que você pensa, nossa, tem um trabalho de câmera muito elaborado, etc. Mas são filmes que o trabalho de câmera te permite chegar próximo aos personagens. Quando eu penso nesse filme Tully, eu penso que ele é um filme pequeno, um filme íntimo. Ele realmente é um olhar dentro de um pedaço da vida bem específico, de uma pessoa bem específica, em um momento único. Então, é realmente bem interessante como é que as tomadas são construídas de uma forma bem singela, sem movimentos muito bruscos, com mais suavidade, e sempre próximo aos personagens, assim, no sentido quase, digamos, observador, assim, de terceiros, como o Denis Villanueva dizem quando faz, bota a câmera em ângulos um pouco diferentes, tipo assim, logo atrás do sofá, ou logo acima da televisão, em uns ângulos que parece que você está quase espionando a pessoa ali, e vendo alguma coisa que está, de fato, acontecendo na vida real. Realmente é uma escolha muito interessante aqui, especialmente porque o Jason Reitman é excelente para trabalhar com seus atores, você vê lá em A Moça em Escalas com o George Clooney e com a Anna Kendrick, e obrigado por fumar com o Aaron Eckhart, e aqui não é diferente, a Charlize Theron tá sensacional. Falando nela, realmente, Charlize Theron é o destaque do filme pra mim, o filme é dela, não funcionaria sem ela, e é uma personagem bem diferente, assim, que eu não tinha visto a Charlize Theron fazer há algum tempo, que ela tem um sarcasmo, assim, muito interessante, e ela tem uma maneira quase debochada de falar, às vezes, que se aproxima, inclusive, um pouco da própria Charlize Theron, já vi algumas entrevistas com ela nesse sentido, uma pessoa bem aberta e quase vulgar, às vezes, que é muito interessante isso, e aqui a personagem dela é mais ou menos assim também, ela tem aquele negócio meio que de um espírito livre, assim, que vai sendo explorado ao longo do filme, que agora foi mudado um pouquinho por conta da maternidade, e ela explora uns aspectos muito interessantes da sua própria personagem, através das suas inflexões de voz, através da maneira como é que ela traz o seu diálogo, e de pequenas expressões. Tem uma cena específica, em que ela tá subindo a escada com outro personagem, vou falar só isso, que ela faz uma cara, tipo, de empolgada, assim, que é muito engraçada, realmente, ela visivelmente está empolgada, a personagem, e a Charlize Theron representa de uma maneira muito natural e muito eficiente. A Mackenzie Davis também está muito bem aqui, eu não citei isso no meu resumo da minha sinopse, mas, basicamente, quando o terceiro filho, ou melhor, a segunda filha da Charlize Theron nasce, ela contrata uma babá noturna, e a Mackenzie Davis interpreta essa babá noturna, e a gente faz um papel muito interessante em ser o contraponto a Charlize Theron, trazer algumas coisas que estavam ali presentes dentro da personalidade dela, mas um pouco escondidas por questão da maternidade, e eu acho que ela foi um excelente par para a Charlize Theron na telona. No roteiro, eu gosto que esse filme é muito contido, cara, realmente é uma história pequena, um filme simples, assim, não elabora muito sobre um roteiro muito complexo, etc e tal, mas, ao mesmo tempo, ele traz ideias muito grandes. Então, ele lida com maternidade, ele lida com problemas e desenvolvimento mental de crianças, ele lida com juventude, com crise de meia-idade, vários temas muito humanos de uma maneira muito simples e muito singela, cara. Realmente, achei muito legal como isso foi construído. Eu só acho que, talvez, ele fique um pouco corrido ali no segundo ato, para o final para o terceiro. Eu acho que o filme dá uma acabada muito brusca, eu acho que ele poderia ter sido prolongado um pouco mais, mas, talvez, ele só tinha gostado tanto do filme, que eu queria mais dele ao longo da sessão. Então, Tully, para mim, é um dos melhores filmes do ano. Eu acho que o Jason Wright não consegue trazer um trabalho muito delicado e muito profundo sobre diversos temas interessantes, e a atuação aqui da Charlize Theron é uma das melhores que a gente viu no ano de 2018. Com certeza, eu acho que tem até possibilidades dela ser lembrada nas premiações, porque eu achei realmente fantástico esse trabalho dela, especialmente considerando que ela também é uma produtora do filme, considerando aí uma similaridade que, por exemplo, aconteceu com a Margot Robbie no ano passado, com o filme A Itália. Então, Tully vai ser a nota 9.2 em 10, é um excelente filme, eu só queria que ele fosse um pouquinho maior e que o terceiro ato não fosse tão abrupto assim no seu final, mas, de qualquer forma, amei o filme. Então, esse é o ensino, espectadores. Se você está no vídeo, clique na marca da água para se inscrever no canal, se tornem abaixonaços, abaixonáticos, venham fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Tully. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima!